O secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, disse que, por enquanto, o primeiro lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19 só vai atender 17 mil crianças. Juliana Nucília tem mais detalhes. Isso, Cid, 17 mil crianças em todo o nosso estado. O que acontece, Cid? A gente tem um público hoje nessa faixa etária, aqui no Paraná, de cerca de 380 mil crianças. O primeiro lote que nós recebemos foi de cerca de 53 mil doses, mas são doses para a primeira, para a segunda e para a terceira aplicação para essas crianças. Por isso que, nesse primeiro momento, somente 17 mil vão ser vacinadas aqui no nosso estado. Esse envio dessas doses acabou sendo antecipado ontem, então, pelo Ministério da Saúde e ontem à tarde mesmo, o Paraná já recebeu esse lote. Vamos acompanhar na reportagem. As doses desembarcaram no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ontem à tarde, e foram encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Semepar, onde vão permanecer armazenadas até que sejam distribuídas. São 53.699 doses para crianças com idade entre 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. As doses chegariam ao Paraná hoje, mas o Ministério da Saúde adiantou o envio. A distribuição para as 22 regionais de saúde deve começar nos próximos dias. Mas, por enquanto, o novo lote só vai atender 17 mil crianças no estado. São doses que garantem 17 mil vacinas em três doses para cada criança. Então, estas vacinas serão resguardadas e preferencialmente orientadas ao uso de crianças que tenham oficialmente comorbidades. É muito pouco, perto do nosso universo, até os três anos de idade, de quase 377 mil crianças paranaenses. Então, vamos aguardar, vamos continuar seguindo o que o Ministério da Saúde está preconizando e nos próximos dias vamos dar mais informações. Sobre a quarta dose para pessoas com mais de 18 anos, a Secretaria de Saúde do Paraná garantiu a ampliação do público-alvo até que haja estoque no estado. Um levantamento apontou que o Paraná tem cerca de 500 mil vacinas contra a Covid aptas a serem utilizadas. Além desse volume, há um outro lote de um milhão e meio de imunizantes vencidos. A Secretaria Estadual de Saúde aguarda um estudo da Fundação Oswaldo Cruz para ampliação da validade. É uma conta que não fecha, né? Se a gente for analisar essa última informação, Cid, porque hoje, então, o Paraná tem cerca de um milhão e meio de vacinas que acabaram vencendo ali o prazo de validade e agora a gente está numa corrida contra o tempo para receber dose, para aplicar a quarta dose de reforço nessas pessoas com mais de 18 anos. Ou seja, o que a gente percebe nesse momento é que se a gente tivesse antecipado um pouco mais, né, em relação à quarta dose de reforço para as pessoas com 18 anos, talvez a gente não tenha perdido, não teria perdido esse volume gigantesco de mais de um milhão e meio de doses aqui no nosso estado, Cid. Ou seja, quantas, quantos milhões de pessoas, quantos milhões de paranaenses não poderiam ter sido vacinados contra a Covid-19? Um milhão e meio, mais de um milhão e meio de doses, é dose uma barbaridade que foi jogada no lixo, ó. Dinheiro público jogado no lixo. Seja por quem não quis ir lá tomar vacina ou seja por incompetência de alguém que não, em determinado momento, igual a Juliana falou, falou assim, gente, ó, essa dose aqui, o pessoal não está vindo para vacinar, vamos antecipar essa faixa etária? Vamos antecipar? Vamos vacinar essa faixa etária aqui para a gente não perder? Muita gente querendo a vacina e daí a gente joga no lixo toda essa quantidade gigantesca de doses de vacina contra a Covid-19. Só ainda, Cid, não jogou no lixo? Porque como a gente viu na reportagem, o estado ainda está aguardando a avaliação dessas doses pela Fundação... Você venceu a data? Oswaldo Cruz, então. Exatamente, porque assim, ó, tem um prazo lá, tem um prazo vencer. Então, eles vão lá, tem aquele prazo, eles vão chegar lá para o pessoal e falar assim, ó, aumenta esse prazo aqui, vamos só mudar o rótulo e vamos aumentar o prazo da vacina, tem um prazo de validade. Exatamente. Por isso que tudo isso ainda... Essa conta não vai bater nunca. Por isso que tudo isso, segundo, pelo menos, a CESA, né, a Secretaria de Estado da Saúde, por isso que tudo isso ainda está sendo analisado. foi feito um pedido, então, para a Fundação Oswaldo Cruz fazer uma avaliação dessas doses já vencidas, se elas poderiam ser aplicadas ou não. Mas, realmente, para quem vai receber essa dose, é um temor muito grande. Porque foram feitos todos os estudos, né, Jô? Exatamente. Foram meses e meses de estudos falando assim, essa dose tem validade para X meses. A gente não pode tomar. Eu vim falar para mim, ah, Cid, essa vacina tomou aqui, mas lá o pessoal autorizou tomar outro dia aqui, eu não tomo nem a pau. É uma polêmica muito grande, né, Cid? Só que a gente também precisa destacar uma outra situação. Não foi por falta de apelo dos secretários municipais. Isso é fato. Quantas vezes nós noticiamos pedindo para a população tomar essas doses de reforço nas unidades de saúde? Quantas vezes? Isso a gente não está só falando de Londrina, mas de todos os municípios do Estado. O detalhe é o seguinte, os secretários falaram. O problema é o quê? Porque já que aquela faixa etária que estava autorizada não foi atrás, você diminuía a faixa etária para a gente não perder a vacina. Para a gente não perder a vacina, mas o próprio público também acabou não procurando. Quem é, quem tinha esse benefício, né, por exemplo, aqui em Londrina, pessoas com mais de 40 anos. A gente estava com a abertura, com o agendamento até então para pessoas com mais de 40 anos. Infelizmente, muita gente não procurou as unidades de saúde para receber essa dose de reforço e agora vai ser uma corrida contra o tempo justamente porque a gente não tem doses disponíveis para todo mundo nesse momento.